O mês de abril é marcado por algumas cores, entre elas a laranja. O período é de prevenção, conscientização e combate à maldade contra os animais. Em Governador Valadares, ONGs lutam pelos direitos dos bichinhos e buscam ajuda para manter os projetos. A campanha Abril Laranja foi criada em 2006 para prevenir e conscientizar a população sobre a crueldade contra os animais. O objetivo é oferecer proteção, conforto e carinho para o bicho de estimação. É apoiada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O mês voltado à prevenção e combate aos maus-tratos dos animais domésticos. É um problema muito sério que o Brasil como um todo enfrenta. Está relacionado ali também ao abandono de animais. É importante destacar o direito que os animais têm hoje, reconhecidos pela legislação, a terem uma condição digna de vida, seja alimentação, seja abrigamento, ter acesso a cuidados médicos, veterinários e ter ali opções de lazer e de conforto que os seus tutores devem oferecer. Em Governador Valadares, o Centro de Zoonoses mantém um canil que atualmente tem 35 animais. Eles chegam com diferentes casos, passam por triagem, são examinados pela médica veterinária e disponibilizados para adoção. O primeiro momento que a gente faz é testar eles para a estimaniose, que é uma doença zoonótica. E uma vez dando negativo, a gente faz a recuperação desse animal, faz o acompanhamento dele e posteriormente a disponibilização para adoção. A maior parte dos animais chega na instituição com sinais de maus-tratos por pessoas que não respeitam a dignidade dos bichos. A gente recebe animais de várias situações, mas também animais que estão em situações vulneráveis, como situações de maus-tratos, que as pessoas acabam vendo essa situação, vizinhos ou então pedestres, e aí ligam para a gente e denunciam, informando onde o animal está, para a gente poder conseguir ir averiguar a situação. E existem algumas liberdades dos animais que a gente tem que preservar, segundo alguns princípios. Então o animal tem que ser livre de fome, sede, dor, ele tem que ser livre para expressar seus comportamentos naturais. Então basicamente o que a gente olha é se o animal tem água, se ele tem comida disponível, se ele não está preso em uma corrente por um longo período, em uma corrente curta. E ele também não pode estar exposto a sol, a chuva, ele tem que ter o abrigo dele. E claro, também no caso de doença, a pessoa tem que prestar assistência veterinária, tem que prestar esse socorro para o animal. A maior parte de casos de maus-tratos são de cães que ficam abandonados pelas ruas. Daí o papel fundamental das ONGs. Na casa da Rayane, o Ton está para adoção. Em outro ambiente da casa, ficam os gatos. São 40 bichinhos aguardando um lar. Nós temos quatro lares temporários. No momento, sempre aparece mais um, desce mais um. E todos eles lotados. O meu aqui é mais gato, mas tem um cão para adoção. E os outros são mais de cães. A gente precisa de ajuda até tanto para passear com os animais, ajudar a dar banho, essas coisas assim. A gente aceita doação de qualquer tipo de ração de cão e gato. Nós temos muitos cães e gatos, não outros animais. A ajuda vem sempre das mesmas pessoas. Eu não sei se é porque são as mesmas pessoas que conhecem a gente. A ajuda sempre vem das mesmas pessoas. Então a gente precisava ganhar espaço para receber mais ajuda, para sair das dívidas e poder resgatar mais animais. O trabalho realizado pelo Projeto Doce Lar conta com a colaboração e amigos. Gente ligada à causa de proteção aos animais. A pessoa pode apadrinhar esse animal, vindo no abrigo, visitando, fazendo as doações para esse animal específico. Mas o importante mesmo é adotar. Porque adotando a gente recebe todo o carinho e amor deles de volta. E é uma compensação maravilhosa. Quem não pode... Tem muita gente que tem vontade de ter uma ONG, ser protetor e acha que não tem condição. Mas na verdade é só você fazer um pouquinho. Você pegar um animal, já é um animal que você está tirando da rua. Se você pega esse um animal, consegue cuidar dele, arruma dono, no próximo você pega mais um, já é dois. Então é muito fácil você, a pessoa, conseguir ajudar os animais de rua.